Gente, boa tarde! Excepcionalmente hoje, sexta-feira, dia 24, o vídeo que você está vendo depois. Eu estou gravando quatro vídeos de uma vez, não só por causa de ficar muito tempo à toa em função do isolamento, mas porque até agora eu não curti muito de gravar nenhum vídeo, não deu vontade de gravar mais um último, principalmente nosso ECD fraco. Esse CD também não é nenhuma maravilha, e eu também comprei em meados dos anos 90, dentro daquela coisa que já falei em outros vídeos, de procurar CDs em lojas não voltadas para rock, e comprar aquilo que é barato, que era novo, que era diferente, essas coisas. A próxima faixa fez bastante sucesso, vou focar lá mais alto. Esse som é bem bom, é legalzinho, isso é bom. Mas isso eu gosto de gravar, o nome da banda é Pioca. Mas isso eu gosto também, mas nunca lembrou, isso é melhor. É... A voz dele me lembra do cantor, do Dumbledore, que fez sucesso em meados anos 80. Não é uma grande pós não, mas... A voz dele me lembra. O que é isso aí? Acabar de colar essa faixa, não lembro de mais nada. O próximo vídeo desse é importante. A voz dele me lembra. Deu álbum de crêndale. Uma vez. A voz dele me lembra. 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 Vamos lá! A voz dele me lembra. Transcrição e Legendas Pedro Negri